Como diz João no capítulo 2 da sua epístola, salvo engano, deixa eu ver se eu encontro esse texto, mas eu faço questão de lê-lo, sabe? Que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Capítulo 2, versículo 2, 1 João. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você pode repetir comigo? Diga assim, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Não é bom falar pelos nossos pecados? Nossos. Agora o texto continua, repita comigo. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Que maravilha! Jesus é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Isso é um golpe, né? Isso é um golpe muito forte. No dogmatismo. Bem, então Cristo se torna, nesse caso, o substituto do homem e, portanto, a sua obra de redenção. Na cruz do calvário tem esse poder vicário, esse poder substitutivo, esse poder de perdoar os pecados nossos e do mundo inteiro. De sorte que em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20, o apóstolo, escritor da Epístola aos Hebreus, ele diz que nos foi aberto um novo e um vivo caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto o caminho, ele diz, eu sou o caminho porque a minha vinda, a minha encarnação, abriu um caminho de Deus aos homens. Ele veio buscar o homem. E não veio buscar no sentido, como pensam muitos, né? Não, tá tudo bem, tudo tranquilo, estamos levando a nossa vida. Quando Jesus vier, vai nos levar pro céu. Vou pro céu. No sentido, meramente, de uma viagem astral da Terra para um outro planeta. Mas ele veio buscar o homem de uma maneira tal que ele tem que se fazer homem e se vestir do homem e se tornar carne. É orgânico. É este homem do qual ele se veste. Ele abriu um caminho, vestindo-se da humanidade. E o verbo se fez carne. E agora, vestido deste homem, ele diz, agora eu vou viver como homem sobre a Terra. E vou vencer tudo aquilo que o homem não venceu. E tendo ele vencido tudo, chegou a ser crucificado, morto, desceu ao Hades. Mas, conforme Atos capítulo 2, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 3, ou 1 Pedro capítulo 3, diz que ele desceu ao Hades e agora ele vencerá, ou venceria, ou venceu, o último inimigo, que é a morte. É o Hades e agora ele venceram, ou venceram-nos ao 잘못 e, o último inimigo, que é a morte. O чисlo todo. O último inimigo, o excuse-os. O último inimigo, com o ahalto pula aqui. Peraganda Céu, o отправo revento com o Hades e agora ele. Obrigado.